Uma galera, tipo, cara, o nosso primeiro patrocínio, acho que é o Dobex, tá ligado? Tipo, é aos poucos, né? Não, mas a estreia também é que vem, o patrocínio é gordo agora. É, é, é o patrocínio, né? Agora é o patrocínio, né? Aquela casa que você pegou no final do ano, agora, pra levar... É... Aquela mansão, né? É, ficaram sossegados, porque há uns três anos, mais ou menos, agora, que se patrocínio. Tá ouvindo, né, Guilherme? Você se lascou a ouvir, eu quero no caixa de caixa. Isso, isso. Mas é exatamente essa parada, tipo, o Instagram mudou de uma forma que as pessoas nem tem noção que mudou. Por exemplo, às vezes você tem lá 500 curtidas numa foto, mas pro Instagram o que vale é aquelas 10 que salvaram. Então, tipo, hoje em dia, eu vejo o conteúdo massa, eu vejo as paradas dos meus amigos, eu curto, salvo, porque aquilo ali vai aumentar o algoritmo da pessoa. Hoje em dia não adianta você só curtir, você tem que salvar também. E, às vezes, compartilhar uma parada que explode o algoritmo. Então, tipo, assim, as pessoas têm ciência, tá ligado? Assim, como você quer aqui, fulano, curta sua foto lá, linda, maravilhosa, tá aí. Pô, vai lá, vai agregar pro teu amigo, cara. Aham, é. Sempre tá nos olhos juntos. Porque as vezes não tá, tipo, eu fico às vezes pensando, tipo, tá certo que às vezes você não vai gostar daquele conteúdo em si, tá ligado? Mas, tipo, o cara é meu amigo que tá batalhando lá, eu não vou gastar nada, tipo, então, tá aqui, ó, tá aqui, ó, tá aqui, ó. É um clique. Leva a minha curtida aqui, irmão, leva aí, leva. Só um clique. E depois, quando a gente vai lá, eu falo assim, eu puntei aquela parada, eu vou falar outra. Você gosta tanto tempo com a reatagia, esse cara fica um clique. Bom, é, mano, tipo, e os amei lá, como que é o nome do aplicativo do... Tinder. 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 Gasta tanto tempo do Tinder. É, você fica lá no coraçãozinho, tá ligado, tipo, o que é que você dá um coraçãozinho? Não usar, né, que nem existe. Tipo, eu sei que, tipo, muitas que eu às vezes encontrar eu no Tinder pra dar um coraçãozinho ali, mas, tipo, vai ser impossível não ver lá. Mas aqui vocês podem dar o conteúdo. Me procuram lá no Tinder, a Mayara do Tinder. Olha lá, galera, tá dado o recado, tá dado o recado. Muita dúvida que é a Mayara. Mayara do Tinder. É brincadeira boa. E se encontrar ela antes do final do ano, casa com o Becker, esse final do ano. Muito fada. E agora arrumou, olha. Ó, eu queria falar, eu sou um bom guardido. É, eu não tinha visto isso aqui, né? Cara, essa daqui faz uns 4, 5 anos. Eu não tinha visto essa parte, na verdade. É a Wave, da track do Chemical Surf, é Second Floor. É bem a parte do Drop. Tem, tipo, tem a... Esqueci o nome. A assinatura, né? Tipo, o autógrafo deles mesmo. Foi muito engraçado, porque eu fiz essa daqui primeiro e a Wave. Aí eu nem conhecia eles, pessoal. Eu escutava o som deles já fazia uns 3, 4 anos. Amava pra caralho. E aí, o dia que eu conheci eles, cara, eu chorei igual criança. Tipo, amo eles até hoje. Tipo, aí passou. E numa festa que era pra ter na parque, no meu aniversário, eu pedi pra Morgana, a mulher do Lucas, o autógrafo deles e fiz. Aí, quando eu cheguei na festa, eu falei, cara, o aniversário é meu, mas é um presente pra vocês. Tipo, os caras ficaram de cara. Tipo, quem que faz o autógrafo, tá ligado? Aí, depois, o Breaking Meads, que são os nossos brothers, tá ligado? Tipo, pra caralho os piados, assim. São dois brothers assuntos. Já fulano também, meus meninos. Então, a gente tava até... Hoje, a gente ia lá pro Matahari ver esse cara, porque eu sei lá, adorou e tal. Tinha uma saudade desgraçada deles, cara. Tipo, aqui, por exemplo, o Breaking Meads, a gente tem uma amizade, tem um rinco, só que não é tão forte. Os caras são muito grandes, né? Tipo, tem mil coisas pra fazer. Os piados do Brigny só tem 500, né? Mas eles já são mais nossos brothers. Tipo, o Rafa mais assustado. Fui a primeira fã aqui em Curitiba. Então, tipo, a gente tem uma amizade muito do caralho. Os piados que eu amo pra cacete. E daí, eu fui e mandei mesmo. Falei, velho. E o Gabriel falou, calma, calma. Você é muito apressado. Você quer vender na tua agenda? É fácil mesmo. Isso aí. A gente tá... Isso aí. Você falou que foi a primeira? A primeira do Breaking Meads, o que você foi? Qual que foi? A primeira do Breaking Meads foi na Sunshine, aqui em Curitiba. Sunshine. Teve o Bray também, nesse dia. Nossa, o Bray, no nosso vídeo, ele fala. Cara, ela veio falar comigo. Ela falou, nossa, você foi muito massa. Só que ela tava chorando tanto. Que ela falou, eu quero conhecer os meus amigos. E ele, calma, respira. Pequinho no abraço. O que que você quer? Eu não sei, porque os caras da festa, tipo, né, não vieram me dar atenção e tal. Eu ganhei a promoção. E daí agora, tipo, como é que eu conheci os caras? Quando eles chegaram, nossa, eu chorei pra cacete. Foi bem na semana que... Bem no mês mesmo, que meu irmão mais velho tinha falecido. Eu nem ia mais no rolê. Eu tinha ganhado a promoção. E não ia mais. E eles me mandaram mensagem bem no dia do tempo, meu irmão. Cara, aquilo ali, tipo, eles ganharam o meu coração com o resto da vida. Eu falei, mano. Os caras, tipo, pararam o tempo deles pra me dar uma atenção. Me desejar os pensas. Eles falaram que alguma coisa tá bom ali. E isso daí é muito diferente. E às vezes tem pessoas que você não... Tipo assim, os caras são muito grandes e não vão te dar atenção. E eles foram muito foda. Eles foram foda, humilde e pra caramba, né? Sim. Chegar até você e fazer tudo isso. Muito maneiro. Tipo assim, o cara, é uma pessoa que faz aquele copicola, né? Que manda aquele coraçãozinho. Às vezes nem é o próprio cara que responde a mensagem. É o manager dele. E eles, tipo, gastaram o tempo dele pra dar atenção. Agora que a pandemia, voltamente, a gente troca uma ideia. O Lucas é o que mais mexe nas informações. E voltamente, a gente troca a mensagem. Eu fui com muito medo. Falei, ô, né? Eu queria um dia fazer uma entrevista com vocês. Ele não fechou. Eu falei, caralho. Eu falei, caralho, quase queira, cadê. Eu achei que eles... E eu falo, ah, programa não dá e tal. Mas já tá com mil planos pra fazer entrevistas com eles. Os caras são sinistros. Mas já tá com mil planos pra fazer entrevistas com eles.